Lacraias, que o pessoal morre de medo, né? É. As lacraias são bichos que eu gosto muito, assim, eu acho elas sensacionais, assim, parece que elas saíram direto de algum filme alienígena, assim, eu acho muito parecido. Mas o pessoal morre de medo delas, assim, eu acho que é o número de pernas, o jeito caótico que elas saem correndo, ou tudo junto, né? Mas são bichos bem interessantes mesmo, assim. Muita gente não sabe, mas elas injetam a peçonha pelo par de pernas modificado, que é aqui na frente, na verdade. O pessoal pensa que é aquelas que ficam levantadas, maiores ali atrás, mas, na verdade, são perto da boca. São duas pernas modificadas, chamadas porcípulas, que são ligadas com as glândulas de veneno e aí elas utilizam isso pra paralisar e ajudar a digestão lá das presas. E aí, até onde eu sei, elas não chegam a causar fatalidades, mas o veneno delas dói é muito, pessoal, é descamador insuportável. É, nem precisa de soro, nem tem soro, gente. Tem que cuidar da higienização do local, tá? Lembra disso. Porque, muitas vezes, a pessoa esquece do básico, que é lavar o local. E aí você tem uma infecção bacteriana de bobeira, né? As pessoas ficam, acho que, muito voltadas pro soro e esquecem, às vezes, do básico, e, por exemplo, lacraia tem muito no lixo. A gente, infelizmente, tem muito morador de rua. Pois é. Então, tem que ver isso também um pouco, né? Porque... A gente tem ferrada na lama, coisa assim. Não acaba levando tudo isso no corpo. Ah, beleza, beleza. Acho que a lacraia é isso, porque não tem soro, não tem grandes problemas, dói um bocado. Isso, o negócio delas é isso, bater os sapatos, ficar do lado de fora, ter cuidado, tipo assim, ah, tem muito mato, tem lacraia que aparece, não deixar roupa pelo chão, toalha, essas coisas. O acidente com elas é assentamento. Pressiona elas contra a pele e, na defesa, elas vão acabar causando os acidentes. Música 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 Música